Música Comandante Unidade Polícia Marítima, Superintendente Polícia Eusenio Pereira Hateten, Unidade Polícia Marítima durante enfrentar dificuldades barracas nesse transporte marítimo atual ao controle barrigo soisira nebe e atase. Eu estou enfrentando dificuldades para o transporte marítimo. Eu não tenho dificuldades e obstáculos que eu nasci, mas eu tenho a minha firmeza, para que eu respondo para a missão, e eu tenho a minha recursos humanos, também tenho a área costeira, onde eu tenho a Ilha Timor, tanto eu tenho a Tauro. Então, eu tenho a minha recursos humanos, e eu tenho a minha segurança dificuldades, também eu preciso colocarmos posto de vigilância, e a área costeira, então eu tenho a minha missão, e eu tenho a minha prevenção, e a área costeira. Então, eu tenho a minha execução, e a minha missão, eu tenho a minha segurança, e a minha segurança é a área marítima. Eu tenho a minha dificuldade, Vice-Ministro Interior, Antony Armindo Hateten, dificuldades para a unidade Polícia Marítima Barac, também com o governo FON, tem que ir a minha. Eu tenho a minha pergunta para a polícia marítima, se tem problema barac, problema além de se tem ruas o suficiente, além de se tem equipamentos o suficiente, além de se tem recursos humanos o suficiente, se tem formação, mas que o mandato tinha em ruas, e tem que ir para a polícia, talvez o suficiente. E ainda não tenha certeza, e também da NEMA, sempre recomenda, ema Reltório da Governão União, aρuko Ministro do Interior União, a recomendação, nome Bukida, envoas a minha comunidade e a segurança interna, HIV, ser licença imigração Konga, mortação civil, e unidade especial, unidade, uma espécieza marítima, não é importante. O OPF, ainda a recomendação do governo, que é que o governo tá ligado na infraestrutura, na condição, na arroz, na manutenção, para fazer o ensino, se preparar para o ensino, e fazer o ensino, se fazer o ensino, se pode fazer o ensino. E o governo tá ligado na área, se trata de um relatório e recomendação do governo, o ministério do interior. Tiverdados efetivos, Unidade Polícia Maritima, Ema Atos Ida Resinualu, Nonain Ida Tamaona Ihelista Reformado. Jefri Anuoki, Marituda Costa, GMN.